muito bem, na entrevista do dia desta manhã, nós vamos conversar com a assistente social Deiser Rossato, com a professora Yara Meloto e também com a secretária da saúde e da assistência social Bruna Somagal Palavro do município de Alto Feliz e a gente vai falar sobre oficinas mantidas pela secretaria. Muito prazer em tê-las conosco nesta manhã, muito bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando sobre saúde e sobre o bem-estar social, né? A gente traz hoje pra nossa comunidade, pros ouvintes, um pouco sobre as nossas oficinas que são um sucesso, que estão disponíveis aí na nossa secretaria pra trazer mais integração social além de saúde física, né? Sabemos que a saúde não é só consulta, medicamento, que tem uma série de cuidados a serem destacados nas nossas atividades do dia a dia, né? Então, estamos aqui trazendo essas oportunidades e contando um pouco do sucesso que são os nossos grupos. Pra nós é um prazer também recebê-las aqui nesta manhã na entrevista do dia e se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que vem assunto importante aí e lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às dezoito horas, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz pra receber as notificações. Então, vamos saber um pouco mais a respeito. Bom dia, Sérgio, bom dia, Marcelo e ouvintes. Geralmente eu venho aqui pra rádio pra falar coisas da escola, questões da enchente, já me perguntaram, mas hoje eu tô aqui pra falar sobre um trabalho que eu realizo desde os dezesseis anos de idade, que são as aulas de ginástica, né? A atividade física que tá sempre presente na minha vida e é importante frisar que o município do Alto Feliz, a administração municipal é muito preocupada com a saúde e bem-estar da sua população. Não basta um município colocar lá uma academia da saúde com aparelhos onde as pessoas vão usar, não adianta. Tem que ter um profissional habilitado que trabalhe com essas pessoas. E o município do Alto Feliz, desde dois mil e vinte e um, fez esse convite pra mim, pra que eu fosse lá trabalhar com as pessoas com aulas de ritmos, né? E ginástica, com a academia da saúde e com o yoga. E nós temos essas aulas com bastante adesão. Com isso a gente observa o que? Uma redução de custos na saúde, né? De medicamentos, como a secretária Bruna tava falando, de procura por consultas, por internação. Então não é apenas uma aula onde as pessoas vão lá e vão interagir, vão fazer exercícios. Elas percebem na sua vida. Nós temos até alguns depoimentos aqui que vamos mostrar pra vocês depois. Queríamos trazer alunas junto, mas as pessoas têm um pouquinho de vergonha pra falar sobre o impacto na vida dessas pessoas, na diferença que tem feito na vida de cada uma delas, né? Essas aulas, na interação, no encontro com a sua comunidade, também nesses encontros do Vida Saudável que são feitos pela Secretaria da Saúde, que eu também tenho feito parte, levando essas atividades que são feitas na base central pras comunidades também, né? Além dos trabalhos de artesanato que são feitos, nas palestras também, né? Com profissionais que são feitas. Então a gente vem fazer um convite pras pessoas que participem das aulas. Elas são gratuitas. Nós temos muitos materiais disponíveis. As aulas são unissex. Pra ano que vem nós temos ainda novidades, coisas que queremos trazer com mais impacto ainda pras pessoas. Inclusive agora quero mandar um abraço pras minhas alunas, porque eu devia estar dando aula lá. Eu tenho uma aula de manhã, terças e quintas lá bem cedinho. E elas me cederam aqui pra vocês, tá? Então agradecemos o espaço e queremos reforçar que é muito importante que as pessoas participem, valorizem esse trabalho, essa preocupação, essa empatia que a administração municipal tem com a sua população, pra que sirva de exemplo pra outras pessoas também. Deiser Rossato, assistente social. E aí, como é que você complementa essas informações? Bom, hoje eu venho falar então por alto feliz, né? Eu sou assistente social lá há 18 anos e em 2007 a gente implantou o projeto vida saudável nas comunidades, né? Então, através dos grupos comunitários visando assim fortalecer os vínculos comunitários, que isso é muito importante. E nesse vida saudável, nesses grupos a gente fomenta a importância da qualidade de vida. E nessa questão da qualidade de vida, então o exercício físico, né? A gente frisa muito isso, da importância deles praticarem exercício físico. Muitos dizem assim, ah, mas eu já trabalho na roça, né? Mas o trabalho da roça, ele é um trabalho braçal, mas ele não substitui o exercício físico organizado e regular. É o que isso fortalece, né? O físico pra poder continuar trabalhando na roça. Então, a gente sempre faz esse discurso fomentando a importância da participação. Então, esse, esse, a gente acredita muito que os trabalhos em grupo, ele ajuda a fortalecer os vínculos comunitários e a qualidade de vida da população, né? Então, como a Yara falou antes, a medicamento, a saúde através, as pessoas têm uma crença que o uso da medicação vai curar, né? Na verdade, a prevenção é que é muito importante e a autofeliz trabalha muito com a prevenção. Porque a prevenção, tu investe na qualidade de vida e diminui os gastos em saúde, né? Se a população conseguir fazer essa análise e começar a levar a sério, isso tem muitos ganhos. Então, eu como assistente social mediadora das questões sociais, venho aqui hoje, né? Trazer essas informações e pedir à comunidade de autofeliz que participem, né? Desses serviços ofertados, né? Pela assistência social e pela saúde. Porque a gente trabalha muito em parceria lá em autofeliz, a gente é um município pequeno e a parceria é importante, porque a gente daí ganha forças e consegue desenvolver as atividades, né? Então, essa parceria, nós desenvolvemos na assistência social as danças rítmicas e o projeto Capoeira, né? Que tem nas sextas-feiras, das 18h30 até as 20h. A Capoeira, então, é para toda comunidade, não tem idade, não tem gênero. Então, participem, gente. Tem uma... a Capoeira, eu sou suspeita em falar porque eu faço Capoeira, né? Ela tem a questão da roda, do vínculo, do gingado olhando um para o outro, isso fomenta a questão do vínculo comunitário também e da questão da energia, da troca, né? Então, é muito além de com exercício físico. E as danças rítmicas também, maravilhosa, né? Porque a pessoa tá ali brincando e dançando e movimentando o corpo e fazendo o exercício físico, além também das ginásticas que são oferecidas em conjunto, né? Então, assim, a comunidade tem muito a ganhar participando, né? E não colocando empecilhos, vamos lá, né? Vamos participar e vamos buscar a qualidade de vida. Entrar em movimento, né? É importante frisar também uma questão que a vida sedentária, a correria de hoje que nós temos, né? Do trabalho pra casa, de casa pro trabalho e só. Ela tem trazido muitas doenças crônicas pras pessoas, né? É pressão alta, colesterol, diabetes e eu vejo nas minhas alunas uma melhora muito significativa nisso, né? Até mesmo nessas doenças crônicas, a diminuição da necessidade de remédios, de tratamentos, só que a prática regular e orientada é que traz isso pra elas, né? Secretária, tem um calendário das oficinas que são ofertadas aos munícipes de Alto Feliz? Sim, temos. Eu queria destacar essa acessibilidade, a gente tem oficinas em todos os horários, né? A gente sempre conversa com os nossos grupos pra entender o que que eles precisam, né? A gente monta o projeto pensando neles, né? Não pensando no que a administração tem a oferecer, mas no que eles precisam. Então, a gente tem o grupo de danças, né? Nas segundas e quartas da noite, às 18h30. A gente tem a capoeira, então, nas sextas-feiras, às 18h30. Temos a yoga, que é uma prática também maravilhosa, que eu aconselho as pessoas a conhecer, porque é totalmente diferente do que a gente imagina, né? Movimento o corpo inteiro. A yoga, então, é nas segundas e quartas, às 19h15, um pouquinho mais tarde, pra aquelas pessoas que chegam mais tarde em casa. E aí temos a Academia da Saúde também, que é um sucesso, que vai ter novidades no ano que vem, que funciona nas terças e quintas de manhã, a partir das 7h30. Um horário bem bom pras pessoas que já estão aposentadas ou que têm um outro horário de trabalho. Sobre a Academia da Saúde, eu queria destacar realmente que a gente vai ter novidades, a gente fala muito sobre mobilidade, sobre a qualidade de vida na terceira idade. Então, isso a gente tem visto, assim, as mulheres mudando totalmente a sua rotina com a Academia da Saúde. Então, a gente tá com um projeto aí de aquisição de equipamentos, de aquisição de outros aparelhos, a pedido delas, né? Das pessoas que participam. E quando falo delas, é porque hoje o nosso grupo é só de mulheres, mas convido os homens também a conhecer, né? Façam uma aula experimental, que com certeza vocês vão ter, né? Toda essa visão do todo, que é a atividade física e a convivência do grupo. E temos alunas desde os 20 anos até os 74. E como é que faz pra se inscrever? É só chegar, fazer, ou tem que ter uma inscrição prévia? No início a gente tinha uma inscrição, mas hoje a gente tá deixando as pessoas fazer uma aula experimental, porque é isso que traz, isso que fica, né? Que marca. Então, é só chegar nos horários das aulas, falar com a professora ou com alguma de nós e a gente faz a inscrição ali na hora, já participa. Existe alguma restrição em questão de saúde pra essas pessoas participarem ou não? Não, não existe uma restrição porque a aula é monitorada pelos professores, né? Então, eles vão conversando com as pessoas, vendo as suas possibilidades, cada um vai falar um pouquinho de si e a professora vai orientar de acordo com a necessidade de cada um. Pode ser alguém que já pratica atividade física, pode ser alguém que nunca praticou, de todas as formas vai ter benefícios. Estamos conversando com a secretária da saúde e da assistência social, Bruna Somagal, palavra do município de Alto Feliz, com a professora Iara Meloto, que é também professora do município de Alto Feliz e com assistente social, Deiser Rossato, também do Alto Feliz, sobre esse projeto de oficinas mantidas pela secretaria, como foi falado aqui, yoga, academia ginástica, dança, capoeira e demais atividades que são muito democráticas, né? Acessíveis e as pessoas podem participar a qualquer momento e trazer, buscar informações inclusive pra entrar, como a gente falava aqui, em movimentação, né? Que faz bem pras comunidades, como foi frisado aqui. Mais algum detalhe, mais alguma informação? Eu gostaria de acrescentar que a gente tá com o nosso calendário de eventos de Alto Feliz de dois mil e vinte e cinco, sendo entregue na comunidade, né? Ele tá indo com a leitura da água, então todo mundo vai receber e nele já tem alguns destaques pros nossos encontros do Vida Saudável, que é um grupo de muito sucesso e muita adesão, então as pessoas podem acompanhar ali no calendário já os nossos eventos. Além de ser muito bonito, né? É uma peça decorativa praticamente. Tem imagens do município que foram tiradas por alunos, então é muito bonito e todo mundo vai receber até o final do ano. Muito bem, chegamos ao final da nossa entrevista, vamos agradecer mais uma vez a secretária da saúde e da assistência social do município de Alto Feliz, Bruna Somagal Palá, que é ainda a professora Iara Meloto, que também tem atividades do município de Alto Feliz, com quem a gente conversa muito sobre a escola Maria Saturnina Rússio, aqui na Cidade Feliz, hoje fala por Alto Feliz e assistente social Deizer Rossato, que também é dotada no município de Alto Feliz, na entrevista do dia, hoje nós esclarecemos muitas informações a respeito das oficinas mantidas pela secretaria, né? Eh que envolvem a comunidade com yoga, academia de ginástica, como foi falado, dança, capoeira e demais atividades. Muito obrigado, prazer em tê-lo, obrigado por terem aceito o nosso convite da gente conversar aqui nesta manhã e ficamos sempre à disposição, né? Caso queiram trazer outra oportunidade, mais informações, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado.